Nós estamos com o site Araguaia Notícia aqui no alto da Serra Azul, onde fica o Discoporto de Barra do Gaças. Esse espaço foi criado através de uma lei de autoria do saudoso Valdo Vajão, quando ele foi vereador em Barra do Gaças, lá em 1997. Lembram? A ideia era criar um espaço, um observatório, para justamente fazer o estudo sobre OVNIs e mostrar a importância de você também valorizar esse segmento. Aqui em Barra do Gaças foi montado o espaço Discoporto e a estrutura que nós temos até hoje foi a que foi deixada pelo Valdo Vajão. Vocês estão vendo aqui que ele colocou um ET logo na chegada. O disco, está aqui o disco voador dele na época que o Valdo Vajão colocou, praticamente é o mesmo material. Do lado de cá, esse painel foi colocado posteriormente, onde as pessoas tiram foto. Esse espaço aqui poderia ser perfeitamente mais valorizado. É com esse intuito que nós estamos aqui com o site Araguaia Notícia, que esse espaço poderia ser melhor utilizado. Hoje pertence ao Parque Estadual da Serra Azul, mas poderia haver uma parceria. Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal para construir aqui um observatório, como queria Valdo Vajão lá atrás. Esse observatório poderia ser o que? Um espaço para estudos das universidades aqui da nossa região e também você colocar aqui um complexo turístico, com bares, com condições de receber os turistas que vêm até o Alto da Serra Azul. Sonhar o que o Valdo Vajão quis lá no passado, tornar a Barra do Garças a cidade do disco porto. E nós ficamos conhecidos por isso. Igual a cidade lá do ET de Varginha, não tem? Lá em Minas Gerais, Barra do Garças ficou conhecida pelo disco porto. Mas precisa a gente colocar para funcionar isso. E fica aí uma sugestão, a atual composição da Câmara Municipal de Barra do Garças, os vereadores que estão acompanhando a gente, doutora Dilson, que é o prefeito atual de Barra do Garças, para que a gente una as forças, município, estado e Mato Grosso, e consiga fazer aqui em Barra do Garças, nesse espaço, o que sonhava Valdo Vajão. Nós temos aqui um lugar turístico, onde as pessoas podem vir e também não só tirar uma foto, levar uma recordação, mas ter uma boa impressão. Eu vou contar apenas um detalhe. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, veio uma comitiva de alemães à Barra do Garças para conhecer o disco porto. Chegou aqui, vira apenas isso aqui, eles ficaram frustrados, esperavam mais de Barra do Garças. E eu concordo com eles, que é preciso ter uma estrutura melhor. Vamos mostrar aqui o que tem do disco porto? É isso aqui, vem comigo Daniela, vem aqui. O que tem aqui, você tem essa oportunidade de tirar uma foto nesse local. Se você... Aqui, você põe um rostinho aqui para você tirar uma foto nesse local. Tá certo? É uma estrutura já antiga, que pode perfeitamente ser melhorado para divulgar o turismo de Barra do Garças. Olha gente, quando nós estávamos aqui filmando, falando sobre a questão do disco porto, chegou um pessoal aqui, que na verdade não são turistas, são de Barra do Garças, mas são pessoas que estão estudando a situação. Ela é bióloga, é professora também, e vieram aqui com um propósito também. Vocês vieram para tirar uma foto, um registro? Meu nome é Stephanie, eu sou bióloga da Universidade Federal de Mato Grosso. Semana que vem, na verdade, a gente vai receber um grupo de biólogos aqui. E é a primeira vez que eles vão ter contato com o Cerrado. Então, eu estou vindo aqui, eu vou tirar umas fotos, mostrar para eles. E na semana que vem, eles vão ter o prazer de ver pela primeira vez o Cerrado. Tá certo. Stephanie, agora há pouco eu estava comentando aqui, mostrando a estrutura, que eu acho que a gente poderia oferecer mais Barra do Garças, né? Porque a estrutura que a gente tem aqui foi a que o Valdo Vajão deixou lá em 96, quando o Valdo Vajão fez o projeto do disco porto, que algumas pessoas riram dele, mas que foi uma forma de fazer divulgação do turismo de Barra do Garças, né? Exatamente. Tinha que ter mais investimentos aqui, principalmente porque Barra recebe muito turista, muito turista que estuda ufologia, que é o estudo dos ETs. Então, eles estudam esses ovnis e a gente recebe todo ano pessoas com esse intuito. Então, seria uma boa investir aqui, necessário até um pouco, porque olha só como é que está, isso aqui era muito mais bonito antigamente. Você entende que o que o Valdo Vajão fez lá atrás foi uma jogada de marketing, de tentar divulgar a Barra do Garças através da ufologia, por exemplo? Ah, com certeza. Ele foi um cara muito esperto, taxado de louco por ter tido seu primeiro contato, né? Dizendo ele com extraterrestres. Mas a Barra é muito famosa por causa disso. Já saiu em mídia, já saiu em outros jornais sobre o disco porto. Então, a gente recebe muita atração por causa desse disco porto. E é verdade. O Valdo Vajão, gente, ele teve no programa do Jô Soares. Ele foi destaque nacional. Teve uma revista, eu não me recordo qual que é, uma revista dos Estados Unidos que destacou. No Mato Grosso, na cidade de Barra do Garças, lá no Brasil, estão falando de disco porto. A gente foi destaque nacional. Algumas pessoas levaram para o lado da chacota, da brincadeira. Mas eu acho que o que o Valdo Vajão deixou, como a Stefano está aqui como estudiosa, pode falar, é essa contribuição.